Em um café da manhã com a presença de mais de 100 empresários e prestigiada por lideranças empresariais e políticas foi realizada a cerimônia de posse social da nova diretoria da Associação Empresarial de Pato Branco agora presidida pelo empresário Luan Ruaro Marcante Como princípio da entidade Associação Empresarial de Pato Branco nós temos como core business implementado por essa gestão agora 23-24 que é defender os interesses da classe empresarial foco nesse principal objetivo mas nós temos outros pilares que é desenvolver os nossos núcleos setoriais, multissetoriais dentro da entidade e também oferecendo os melhores produtos e serviços que venham corroborando também para o melhor desempenho dos nossos associados e da classe empresária como um todo O presidente da Cassispar, empresário Edilberto Minsk de Dois Vizinhos representou também a Federação Paranaense das Associações Empresariais na cerimônia de posse É o nosso papel fazer esse apoio e esse incentivo a todas as diretorias tendo em vista a importância de Pato Branco dentro do contexto regional do sudoeste do Paraná e também atuando firmemente junto com a nossa coordenadoria todos os presidentes fazem parte de alguma diretoria dentro da Cassispar e esse momento é muito importante porque as nossas pautas principais são regionais sejam elas no âmbito político, no âmbito estruturante e a gente faz essa defesa então estar aqui em Pato Branco apoiando e incentivando o presidente Luan é muito importante para o nosso sistema Também estiveram presentes os ex-presidentes da Associação Empresarial que compõe o Conselho Superior de Administração entre eles o ex-presidente empresário Milton Marcante pai do atual presidente Luan que falou sobre a importância da entidade como representativa da classe empresarial e que atuou de forma efetiva na consolidação do desenvolvimento socioeconômico de Pato Branco ao longo de 63 anos de história Eu lembro da minha entrada quando eu estive aqui até quem me trouxe aqui foi o Moacir de Bortoli e nós ficamos acho quase por 10 anos eu fiquei envolvido com a Associação Comercial então nós tivemos diversas atividades ligadas principalmente ao governo do estado sobre reivindicações de Pato Branco e do sudoeste do Paraná e é orgulho também ver meu filho assumindo também a Associação Comercial de Pato Branco e espero que ele faça também um excelente trabalho é um piá fantástico e acredito sim, é um bom trabalho O ex-presidente empresário Roberto Elias da Silva deixou a diretoria para os novos integrantes que tomaram posse na manhã desta terça-feira para ele o papel da Associação Empresarial de Pato Branco continua sendo vital para o desenvolvimento socioeconômico do município É um trabalho importantíssimo porque a Associação em última instância é a principal representante da classe empresarial junto ao poder público junto às entidades, junto aos diversos organismos nós sabemos que o empresário sozinho ele não tem muitas vezes acesso a um órgão governamental a um político, enfim, ele não consegue fazer com que as necessidades dele sejam atendidas pelo poder público e a associação, o principal papel da associação é justamente representar o empresário de todos os tamanhos junto a esses poderes então, é congregar os empresários e assim promover o crescimento econômico do município então, vamos lá! Tchau.